Deixa o sol bater na cara Na verdade não é deixar o sol, é deixar o sol Mas tá bonito porque o cabelo é isso Deixa o sol bater na cara Esqueço tudo que me faz mal Deixa o sol bater no rosto Que aí o desgosto se vai Deixa o sol bater na cara Esqueço tudo que me faz mal Deixa o sol bater no rosto Que aí o desgosto se vai No colher dos lados Pra não perder a direção Nem sentir meus passos A marcha segue contra uma razão Talvez perco o emprego Talvez essa resposta seja Quero dar um jeito De conseguir pagar a prestação De basear na grama do lacão De respirar, deitar ao sol E brilhar Deixa o sol bater na cara Esqueço tudo que me faz mal Deixa o sol bater no rosto E aí o desgosto se vai Deixa o sol bater na cara Esqueço tudo que me faz mal Deixa o sol bater no rosto E aí o desgosto Deixa o sol bater no rosto Nunca olhei pros lados Pra não perder a direção Vem sentir meus passos A marcha segue contra uma razão Talvez perco o emprego Talvez essa resposta seja Quero dar um jeito De conseguir pagar a prestação De passear na grama do parcão De respirar, deitar ao sol Que brilhar Que brilhar Deixa o sol bater no rosto Esqueço tudo que me faz mal Deixa o sol bater no rosto Que aí o desgosto Que aí o desgosto se vai Deixa o sol bater no rosto Esqueço tudo que me faz mal Deixa o sol bater no rosto Que aí o desgosto se vai Valeu, obrigado Muito obrigado Eu tô gravando o livro Você vê